Oi gente, tudo bem? Mais um programa Sextou Jaraguá no ar. Feriado de sexta-feira santa e o nosso programa traz notícias importantes sobre o trânsito na cidade. E você verá um programa que está reforçando a alimentação nas nossas escolas municipais com probióticos. E nós começamos com um alerta aos motoristas, pois a partir de segunda-feira, dia 18, entram em operação os novos controladores de velocidade remanejados para locais com índices elevados de acidente de trânsito. A velocidade máxima, Taline, permitida para esses locais é de 60 km por hora. No total serão fiscalizadas sete diferentes ruas e avenidas nesses pontos que você está vendo na tela. No caso da rua Afonso Nicoluzzi, o equipamento ainda será instalado nos próximos dias. E já que estamos falando em trânsito, a empresa Senhora dos Campos apresentou ônibus novos para o transporte coletivo. Dez novos veículos vão integrar a frota do transporte público de passageiros. A compra dos veículos atende a exigência do contrato com a Prefeitura, que há anos vem tentando melhorar esse serviço. A partir de agosto, a empresa deve adquirir mais nove ônibus. E nos próximos dias, a empresa receberá três novos micro-ônibus a serem utilizados em linhas como nos bairros Boa Vista e Águas Claras. E mais um assunto referente ao trânsito é o estacionamento rotativo, Clarissa. Pois é. E o recado é que a partir da próxima terça-feira, dia 19, a cobrança do rotativo estará suspensa. Isso porque termina na segunda-feira o contrato da Prefeitura com a empresa Hora Park. A suspensão da cobrança é temporária, pois no começo de maio, a nova empresa, a Rec Parking, deve finalizar a instalação dos equipamentos e começar a administrar o estacionamento rotativo. As pessoas que, por ventura, tenham créditos no aplicativo da Hora Park, devem procurar o escritório da empresa, na rua João Marcato 75, no centro, e solicitar a devolução do dinheiro. E vale lembrar, Clarissa, que esses valores não podem ser transferidos para o aplicativo da nova operadora. Na página da Prefeitura, você encontra mais detalhes dessa informação. E mudando de assunto, a corrida por vagas na fase estadual dos Jogos Abertos da Terceira Idade, o JAST 2022, já começou. Cerca de 150 idosos participaram da fase classificatória municipal, que ocorreu no Centro de Convivência e no Baipendi. Ao todo, foram disputadas as modalidades de dominó, canastra, truco, bolão e bocha. Os classificados, agora, deverão seguir para a fase micro-regional da disputa, ainda sem data definida, mas que deverá ser realizada ainda neste semestre. E a Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul está adicionando na merenda escolar um probiótico que auxilia no aumento da imunidade do organismo das crianças. Veja como funciona. O probiótico não tem contraindicações, nem possui alergênicos. Trata-se de um produto em pó, que contém micro-organismos vivos, benéficos à saúde humana e que pode ser misturado aos alimentos, sem afetar o sabor, a textura ou o cheiro. Mas ajuda a manter o conjunto de micro-organismos intestinal saudável e colabora com o sistema digestivo e imunológico. Jaraguá é pioneira no país a utilizar o produto, de acordo com pesquisas na área da nutrição escolar. Que bacana, né? E o objetivo é proporcionar aos alunos uma suplementação alimentar eficaz, segura e natural para melhorar o sistema imunológico. Clarícia, e esses alunos que apareceram aí no vídeo são da Escola Valdemar Schmitz, na Figueira. E no caso, o probiótico foi adicionado ao molho de frango, que foi servido com polenta naquele dia da reportagem, né? Deve ser uma delícia. E assim finalizamos o sextou de hoje. Siga a Prefeitura nas redes sociais. Um excelente Páscoa a todos e a gente se vê na próxima semana. Até lá, Feliz Páscoa! Legenda Adriana Zanotto